Senhoras e senhores, eu li a motovlog na área mais uma vez, olha o que chegou para nós aqui, o brabo GRS curva fina, o próprio para minha moto né, peguei ali na descrição ali, o que é o próprio minha moto, o motor original, até 190, curva fina né, GRS curva fina, vamos ver o material, não abri ainda, vou abrir agora com vocês, e no final do vídeo eu vou instalar o original já, vou mostrar um pouco para vocês, que é isso que vocês querem né, mas vou mostrar como chegou aqui ó, tem toda a instrução, manual de montagem, passo a passo, então não é difícil, explica tudo certinho, vem com informação importante, deixa eu ver, caso tenha alguma reclamação, via o WhatsApp, é de qualidade assim ó, essa abraçadeira, tem até um chaveirinho aqui, as molinha, vamos tirando aqui ó, vem bem embalado, para realmente não danificar no transporte, eu já estou batendo aqui né, mas olha, olha o material disso senhores, olha o brabo, nossa, que beleza hein, então vocês vão ver no futuro aí ó, GRS na Titan, vamos testar no original primeiro, depois vamos pôr na minha né, fazer o mapa, cara, olha os detalhes desse escape mano, sem perca de tempo ó, essa é aquela que vai direto no motor né, intermediário, segunda peça e a ponteira, mano que coisa linda mano, que coisa linda, que acabamento, que bem feito ó, isso é louco mano, isso é louco, acho que aqui é 35mm a saída né, leiam a descrição antes de comprar, qualquer coisa ali, vocês leiam a especificação, se é para sua moto, se está certo para sua moto, muita gente compra errado e acha que é o escape, não é escape, é você que compra errado, então leia direito, esse é o curva fina, vou pegar o curva fina, aqui ó, ele já vem conectado aqui ó, ele sai também aqui ó, mano, que da hora, abraçadeirinha, não vou tirar agora, mas é isso, mas o ronco né, daqui a pouco eu vou instalar lá, fique aí, vou mostrar o ronco para vocês, questão de valor, vocês entram no site aí da GRS, não vou especificar, as vezes tem um reajuste, aí eu falo um valor para você e chega lá e é outro, entendeu, então, vocês entram no site aí, negócio é qualidade hein, bora acompanhar, quem não é inscrito se inscreva, vamos ver o que vai virar, o GRS na minha moto aí, e na original também né, que a gente vai testar na original antes. Senhores, para finalizar o vídeo aí ó, Dorisão já está instalado, vou desencaixando aqui, não encaixei direito, aí já era filho, na hora da montagem não encaixei direito, tá instalado, foi fácil, aí ó, esse ferro atrapalhou um pouco, mas, tá dando padrão, ó o ronco ó, mano é um ronco suave mano, é um ronco tranquilo, para quem quer pôr, nossa que da hora, agora vai testar na pista, próximo vídeo aí, quem acompanha, se inscreva, você que é novo se inscreva, e fique com o próximo vídeo aí, que vai ser teste, relaçãozinha de 150, vamos ver que vai virar painel corrigido, vamos ver o que essa motinha vai virar, e tá com os ferros hein, será que melhorou? então fiquem com o próximo vídeo, então até a próxima, boa!